Beleza então Oscar, finalmente a gente conseguiu fazer aqui a entrevista, depois de alguns problemas técnicos aí, mas vamos começar, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, recentemente eu fiz uma entrevista também com um chileno que vai morar no Brasil pra trabalhar e no seu caso é estudos, então tem pessoas que estão na situação de estudos e outras de trabalho, então a palavra é sua. Bom, e aí galera do Youtube, eu sou Oscar, eu sou de Honduras, eu sou estudante de um programa de intercâmbio, eu estou, agora estou no Manaus, que fica no estado do Amazonas, aqui no Brasil, e é tudo muito legal aqui, é muito bacana. Bacana, você percebeu alguma diferença assim, cultural quando chegou em Manaus? Porque levando em consideração, porque Manaus é um lugar bem isolado do Brasil, assim, ou seja, do Brasil, no Brasil, é um lugar isolado no Brasil, ou seja, você tem o nordeste, tem o sul, o sudeste e você tem o Manaus, tem o Amazonas né, que está tudo aí fechado. Alguma coisa em especial que chamou a atenção assim, quando você chegou, primeiramente assim e tal? Primeiramente, eu acho que foi a forma de se vestir aqui, dos brasileiros. Por quê? Porque todo mundo, todo mundo andava com havaianas, com havaianas, shorts e sem camisetas, sabe? Eu disse, tá bom, aqui o clima é quente, é muito quente, mas isso aí foi um pouco estranho, porque no meu país não é assim. Parece que o pessoal está tudo desarrumado, né, assim, como você vai no shopping e o pessoal está de bermuda e de sandália. E com uma camiseta sem manga. Pois é. Isso aconteceu comigo, cara, quando eu cheguei na Venezuela, o pessoal não usa tênis, ou o pessoal não usa sandália, desculpa. Todo mundo sai na rua, aqui na Colômbia também o pessoal sai com tênis, tênis e calça jeans. Então, no Brasil, como você acaba de mencionar, nós estamos acostumados a sair de bermuda, sandália, é normal. Eu vou aqui comprar tal coisa, vou de bermuda, sandália, vou no supermercado, bermuda, sandália. Vou aqui no shopping tomar um sorvete, vou de bermuda, sandália. E quando você vê isso, você fica, caramba, por que o pessoal aqui não se arruma, não se veste bem e tudo mais? É que todo mundo é livre, sabe? Que cada quem usa o que quiser, o cabelo. Cara, eu já vi meninas, meninos com o cabelo vermelho, verde, até roxa. Aí eu fiquei como, caramba, o que é isso aqui, ó? O que eu vim fazer aqui, o que é isso? Mas você gosta dessa variedade, assim, que as pessoas possam se expressar mais, sem se importar tanto com o que as outras pessoas pensem? Pois é, eu gosto. Muito. Porque, na verdade, a maioria das pessoas aqui, não sei se é em todo o Brasil, né? Mas aqui, no Manaus, o pessoal é bem amável. Olha, eles são tipo um sinônimo de simpático. Mesmo sendo, tipo, todo... Acolhedor, né? Todos esses arrumados. É. Esse arrumado, é. Eles te fazem sentir como se fosse uma família. Isso aí eu achei legal, muito bom, porque é difícil, sabe? O processo de deixar a família, isso aí. Claro. Isso me ajudou muito aqui. E, Oscar, uma pergunta. Você começou a aprender português antes de chegar no Brasil? Imagino, você já fala bem... Já faz quanto tempo que você está no Brasil? Bom, eu não aprendi lá no meu país. Eu vim aqui sem saber nada. Cero, cero. Totalmente... Você ficou com medo, assim, não? De chegar no país e sem saber nada. Alguém falou pra você que o português era muito parecido com o espanhol. Pois é, é isso aí. Quando eu estava na Honduras, antes de ouvir, todos, todos os meus amigos falavam a mesma coisa. Muito parecido, é igualzinho, cara. Tipo... Não esquenta aí, não. Não se preocupa. O espanhol e o português é a mesma coisa. Só é falar devagar. Fala lentamente. É, pois. Pura ilusão. Eu cheguei com essa mentalidade aqui e, cara, nunca mais. Aí, eu só vi... No avião, no avião. No avião, no aeroporto. Já começaram os problemas, já. Pois é. Começou a falar, a moça, né? O moço. Aí eu fiquei, caramba, que que ele disse, que foi isso aí, ó. Graças a Deus que algumas pessoas aqui falam inglês também, sabe? Isso aí até que meio ajuda. Se bem que agora você já não precisa disso, né? Ou seja, no começo, talvez. Mas agora eu vejo que você já está aprendendo. Em quanto tempo você consegue falar português assim? Em quanto tempo você chegou a esse nível? Pois. Bom, eu cheguei a seis meses. Eu acho que comecei a estudar, estudar, há cinco meses, sabe? Então, tipo, cinco meses, quatro meses e meio. Você começou a estudar em um instituto, com um professor particular, alguma coisa? Foi um curso oferecido pela Universidade do Manaus. Falando sobre esse curso, desculpa. É da bolsa de estudos, né? Que você está falando. Ou seja, você recebeu a bolsa de estudos e, com isso, você recebeu um curso também de português. Pois é. O curso é de graça. Como você conseguiu esse curso? Veio de onde, assim? Como apareceu? Alguém falou pra você, é um curso aqui, uma bolsa de estudos, não sei o que? Bom, esse curso aí é especializado para os estudantes do meu programa, sabe? Só que a maioria deles são da África. Ok. Então, quando eu cheguei, eu vi um monte de meninos africanos, tá? Eles vão ser meus colegas. Eles são meus colegas ainda. Aí, o curso já é oferecido só para nós. Só para os estudantes desse programa. Entendi. Só que, ao início, sabe? Eles têm mais dificuldade para aprender. Porque é um idioma diferente, totalmente diferente do que eles falam. Sim. Pois é. Aí, eu senti que não estava fazendo muita diferença, que eu não estava aprendendo muito. Aí, eu comecei a pesquisar na internet e encontrei um cara aí que faz vídeos na internet e estava bacana, estava legal. Esse foi o Felipe Açuca? Foi. Esse cara aí, esse professor aqui é muito bom. Valeu, cara. Você lembra qual foi o primeiro vídeo que você viu? Foi as 26, 25 expressões utilizadas no trabalho. Ah, ok. Esse é um vídeo recente, cara. É um vídeo bem recente. Faz uma semana, eu acho, que eu publiquei esse vídeo, mais ou menos. Não faz muito tempo. Pois é. Aí, cara, eu vi todos os seus vídeos. Esse dia aí, eu vi todos. Sério? Literalmente, eu vi todos. Você não cansou assim de escutar o Felipe ali toda hora falando, 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 falando? Não, não, eu não cansei, não. Porque eu sabia que ia me ajudar. E das coisas que você aprendeu com os vídeos, você já começou a ver na prática aí também? Morando no Brasil, escutando as pessoas. Ai, caramba, aprendi isso no vídeo. Ah, verdade, eu vi em tal vídeo, isso. Eu já vi. Principalmente, tipo, os vizinhos. Que eles falam o português, assim, o tipo mais brasileiro. Como informal, assim. Informal, é. É isso aí. Aí, o pessoal falava, ele está pegando no meu pé. Ah, claro. Eu não sabia. Eu achei que era, tipo, literalmente, pegando no meu pé. Pegando no meu pé aqui. Porque você está pegando no meu pé. Claro. Então, você viu o vídeo, você entendeu? Eu pensava, né? É, aí entendi. Aí, a ficha caiu depois, né? A ficha caiu também, né? A expressão muito brasileira, cara. Deixa... Muito brasileira, é assim. Nesse momento, você está morando com amigos ou está morando sozinho no Brasil? Não, eu estou morando com duas amigas. Ok. Já... Uma é da... Uma é da Honduras e uma é da Guatemala. Você já conhecia as duas antes de ir pra ir? Não. Não conhecia? Eu só conheci uma. Conheci uma. E ela está no mesmo programa que você está, de intercâmbio? Qual é o curso, Oscar? Engenharia... O meu curso? Sim. Engenharia elétrica. Engenharia elétrica, né? É. E elas também estão fazendo o mesmo curso? Não. Bom, a menina que eu conheci lá em Honduras, ela já leva aqui uns três anos. Ah, ok. Muito tempo. Ela está fazendo medicina. A outra menina, ela vai fazer engenharia... Engenharia agrônoma. Tipo assim. Alguma coisa assim. Uma... Pois é. Sim, pode falar. Bom, a menina de Honduras, ela me ajudou aqui a conseguir, tipo, uma moradia. Ah, ok. Onde morar, porque eu não sabia nada, sabe? Eu não sabia falar, eu não sabia. Ela me ajudou, me ajudou muito. E o processo também de alugar, que não é tão simples para estrangeiros. Não. Pés e tudo mais, é fiador, que blá blá blá, que não sei o que. Olha, normalmente, eles querem se aproveitar. Como eles me vendem, eles olham para mim, e eles veem que eu sou jovem, que eu sou estrangeiro, que eu não sei falar a língua. O idioma. Aí eles dizem... Ah, esse cara aqui vai dar grana. Sim, começa... Esse cara aqui vai dar grana, é. Isso acontece muito na América do Sul, cara. E o pessoal, como que vê a situação, é que quer tirar vantagem, não sei o que e tal. Ah, o cara é estrangeiro, então... Não sei, ou você vê um... Geralmente, você vê também uma família viajando, cinco pessoas. E você vai vender um pacote turístico lá, e você fala, ah, são cinco pessoas, é uma viagem que você não faz toda hora. Então, você começa a... Olha, cara, isso não é uma coisa que você faz sempre e tudo mais. Uma oportunidade única, você tá com sua família aqui. Aí o cara fica... Ah, ok, ok, eu vou, não sei o que. Aí você vai... Entra na onda, né? Oscar, a primeira... Quando você decidiu estudar em outro país, o Brasil foi a primeira opção que você tinha em mente, assim? Ou você tava pensando em ir pra outro lugar? Eu pergunto porque tem muitas pessoas que planejam uma coisa e sai outra. Bom, foi tipo assim. No meu caso, o meu sonho, que sempre foi meu sonho, foi ir pra Inglaterra, sabe? Só que as coisas políticas entre Honduras e Inglaterra, eu acho que... Estão complicadas. Não sei, não tem embaixada. Estão complicadas. Eu acho que não tem embaixada de Inglaterra lá na Honduras. Então fica complicado o processo pra você viajar e tudo mais. Pois é. Aí eu fui pra Inglaterra do Brasil. Aí eu vi aqueles papéis que também tava muito complicado ir. Porque eles pediam umas notas, tipo, quase perfeitas. Sei. Mas aí eu pensei, tá legal. Se vai sair, vai dar. Se vai dar certo, vai dar certo. Se não, pois. Eu vou ficar aqui, né? Vai pra outro lugar, o que seja. Morrer não vai, né? Tipo, se não der certo, é uma questão de vida ou morte. Pois é. Aí eu consegui. Eu consegui a bolsa e eu estou aqui, né? E quando você recebeu a notícia, foi algo, assim, que você já esperava que ia sair? Ou foi algo, assim, inesperado? Caramba, saiu. Foi inesperado. Muito, muito inesperado, sabe? A embaixada ligou pra mim. Aí eles me falaram, tá? Olha, parabéns, você conseguiu a bolsa. Aí, processo, né? O processo que eu tinha que fazer depois. Cara, isso aí foi demais. Eu até que quase chorei, aí eu liguei pra minha mãe também. Você emocionou. Minha mãe e meu pai, orgulhosos, os dois. Aí foi muito lindo. Esse momento aí foi lindo. Em Honduras, na Honduras, eu só falo, em Honduras. Em Honduras, hein? Fala. Foi em Honduras, na Honduras. Na Honduras, não. Acho que é em Honduras. Em Guatemala, na Guatemala. Não, não, na Honduras. Não, não sei. É muito estranho isso aí. Ok. Em Honduras, em Honduras, em Honduras, você morava com sua família, imagino. É. Você tem irmãos ou é filho único? Não, eu tenho um irmão mais velho, que ele, olha, ele também ganhou uma bolsa. Aham. Ele está na Taiwan, no Taiwan, sabe? Ásia. O continente é bom. E tenho dois irmãos mais novos. Ah, são quatro. Que somos quatro, sim. É, como na minha casa. E o meu pai e a minha mãe. Família grande. Família grande. Sim. Tínhamos que lutar pela comida ainda. E quando você vai pra um restaurante, você tem que esperar a mesa que tenha pra várias pessoas, porque geralmente, pelo menos no Brasil, quando eu ia com a minha família, as mesas eram pra quatro pessoas. Geralmente, tipo, 70% das mesas são quatro ou uma mesa. Nada mais. Então, você tem uma família grande, então aparece um montão de gente e fala, vamos lá, eu tenho que esperar agora que desocupo uma mesa aqui. Oscar, outra pergunta. O processo dos documentos pra você viajar, você mencionou aí que parecia um pouco complicado assim, o processo pra ir pro Brasil, pra bolsa de estudo e tudo mais. Mas foi algo assim, muito difícil que você, como, caramba, não, não vou nem fazer isso. Ou foi algo que se você, como, caramba, vou prestar mais atenção nisso aqui, vou fazer direitinho e tudo mais, e você fez tudo certo. Como foi o processo burocrático assim disso, pra o intercâmbio? O processo burocrático, bom, não é tão complicado assim, sabe? É só, tipo, autenticar o diploma. Ok, ok. A primeira vista pode conhecer muitas coisas, né? Se você, caramba, isso, aqui, ainda tá. Você olha, você, caramba, não, é muito complicado. É, eu acho que o maior problema foi que, bom, eu tenho boas notas, ou eu tinha boas notas, só que aí eu pensava, caramba, é Honduras, aqui há a galera que tem notas muito maiores do que eu. Aham. Eu acho que foi esse pensamento aí que me limitou um pouco, sabe? Aí depois eu vi, eu falei com uma senhora da embaixada, e ela disse que eu era um dos melhores. Uau. Aí você se animou. Aí eu fico, me animei, me animei, cara. Assim, tipo. Caramba, agora sim. Animado, super animado. Você ganhou o que é autoconfiança? É. É isso aí. Isso aí é crucial, cara, na tomada de decisão. Que você tenha a confiança que você pode fazer isso. Ok, algumas outras perguntas que eu tenho aqui. Primeiro, eu lembro que quando eu fui em Manaus, eu passei um tempo em Manaus aí também, e passei um tempo em Tabatinga. É que é por aqui na... Tabatinga. Tabatinga, fronteira com Letícia. Tabatinga, Brasil, Letícia, Colômbia. E eu lembro quando eu cheguei no Amazonas aí, eu via como cobras passando pela rua, assim, tipo, normal. Como você vê um pombo, assim, na rua, você vê uma cobra, um macaco, não sei o que. Aconteceu alguma história engraçada com você aí, durante esse período, assim, alguma coisa que você viu, você, caramba, que é isso? Eu tô na selva aqui. Já, já. Olha, bom, primeiramente, a universidade é o fã. É, tipo, em meio dos bosques. Sabe, aí eu já vi macacos. É, tudo mais, tudo mais, assim. É, já vi macacos, já vi... Eu vi um jacaré, uma vez. Eu vi uma aranha, tipo, assim, cara de gaste. Uma tarântula, assim, peluda, assim. Ah, sim. E, também, aqui, você tem a chance de fazer um passeio, que é, tipo, conhecer a floresta do Amazonas. Ah. Aí você... São vários dias viajando? Um dia completo? Tem várias opções. Tem várias opções. Eu só, olha, eu só fui um dia, porque eu tinha que estudar, sabe, eu não tinha muito tempo. Aí você pode ficar até uma semana, se você quiser, lá. Bom, aí eu fui ao passeio e eu vi, tipo, uma cobra granda, tipo, desses, dos filmes, sabe? Anaconda. Anaconda, é isso mesmo. Aí chegou o cara, assim, aí, quem, 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 quem tem aqui o valor? Coragem. Para, para, coragem, para colocar isso aí. Mas o que eu não falo, mas eu era venenoso, é claro, né? Uma cobra que não era... Ah, é. Pois é, eu acho que, até que estava meio dormida, a cobra, porque... Ah, o quê? Anestesiada, assim, estava mais calmo. É, eu acho que sim. Tá, aí eu disse, tá bom, isso, isso é uma vida. Aí eu peguei, eu coloquei aqui, bem no meu pescoço, aí eu tirei foto, né? Eu vou colocar a foto aí na entrevista também, para o pessoal. Tá, tá, coloca. Aí, a primeira foto que eu tirei, caramba, olha, a minha cara, a única coisa que dá para refletir aí é o medo. Aí eu estava apavorado. Não é todo dia que você tem uma cobra gigante abraçada com você, né? Pois é. É uma coisa assustadora. E, Oscar, em questão do idioma, assim, você passou por alguma vergonha falando alguma coisa em português, pensando que era a mesma coisa, que não tinha nada a ver, o pessoal, o quê? Você está falando de quê? Alguma situação assim? Já passei. Foi, sabe, aquele negócio com meus amigos, eles falaram que era a mesma coisa, tá? Aí um dia, eu tinha uma vontade, tipo assim, cara, eu quero frango, quero frango, quero almoçar frango. Tá, aí eu saí, eu fui para o mercado. Aí eu achei que era a mesma coisa. Achei que era a mesma coisa. Aí eu disse... Parece muito português e espanhol. É. Desculpe, moço. Onde está o pollo, pollo, que é em espanhol, né? Aham. Aí todo mundo ficou me olhando, pollo, que... Assim, tipo, estranho, né? Pollo, que que é isso? Aí a única coisa que eu decidi foi... Essa é a parte que você tem que começar com a mímica, né? Pollo, pollo. Pollo, eu tive que fazer a mímica aí. Tá, aquele pollo, 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 ah, e que a ficha caiu em eles, aí, frango, e isso, né, frango. Aí eles me mostraram aquele frango, ah, tá, é isso aí, cara, tá? Mas foi... Claro. Foi uma vergonha, né? Sim, no momento, quando você chega, você fala, isso acontece comigo, tem duas situações. A primeira é que você pensa que é a mesma coisa e você fala, e não é, ou que você pensa que é outra coisa e você tenta explicar com um milhão de palavras e no final das contas é a mesma coisa. É a mesma coisa, é. O caramba, é a mesma coisa. Tem uma vez que eu fui numa loja de ferragens aqui e eu tava procurando uma canaleta, né? O que é pra colocar os fios por dentro e tudo mais. Sendo que é um nome muito específico e eu pensei, caramba, não é possível que canaleta tenha o mesmo nome. Ou seja, nah. Então eu comecei a chegar e falei, ah, você tem esta vaina que põe para os cables, não sei o que. Ah, qual? Essa? Uma caixa. Não, não. É a outra que põe também no techo, não sei o que. Essa aqui? Eu disse, não, não, não é essa. E a mulher, aí eu vi que tinha em cima, eu falei, aquilo dali, aquilo dali, apontei. A mulher, ah, uma canaleta. Aí eu, caramba, é sério, seja a mesma coisa em espanhol. Eu passei uns dois minutos, eu acho, tentando explicar o que eu queria. A mulher ia lá dentro, voltava, ia lá dentro, voltava, trazia coisas. E essa? Essa? Eu, não, não, não. A mesma coisa. Acontece muito que quando você pensa que é a mesma coisa, não é, e se você pensa que é outra coisa, é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Sim. Eu acho que esse aí é o maior problema dos falagens de espanhol, sabe? Que às vezes mistura o espanhol e o português. Ah, é normal. Olha, se eu estou misturando, eu peço as desculpas, desde agora. Ah, tranquilo. Qualquer mistura que você fizer que mude o contexto e tudo mais, eu vou falar na mesma hora, tenho certeza. Tá bom. Obrigado aí. Ó, Oscar, o pessoal, os seus amigos e a sua família, ou seja, a sua família eu já percebi que já apoiou totalmente a sua decisão de viajar, de fazer o intercâmbio. Os seus amigos também, a mesma coisa? É, bacana, você vai viajar e tudo mais. Também. Que foram pessoas que te funcionaram muito também. Pra continuar, como o cara, mas é isso aí, eu tô no caminho certo. Eu quero fazer isso. As pessoas estão falando também que é isso que eu tenho que fazer. Tá ouvindo? Pois é. O... O apoio dos amigos foi incrível. Assim como o da minha família. Porque aí um dia, eu estava pensando, né? Aí eu não me sentia cômodo lá na Honduras. Eu sentia que eu podia fazer muito mais do que eu estava fazendo lá. Aham. Um dia, para os meus pais. Olha, eu não estou bem. Eu quero buscar outra oportunidade. Seja mesmo em outro país. Preferivelmente em outro país. Aí eu falei para os meus amigos também. Aí todo mundo me apoiou. Me apoiou como um tipo incrível. Incrível. Bacana, cara. Você está com quantos anos agora, Oscar? Ah, 19. Você está com 19 anos. Se mudou da Honduras para o Brasil. E a ideia é passar bastante tempo, né? Porque são estudos, então isso é anos que você vai passar. Mas vão ser 5 anos. Lá no São Paulo. Sou muito tempo, cara. Uma dúvida. Muito tempo. É muito comum que as pessoas... Ou seja, se eu estou na minha casa, na minha cidade natal, eu estou com a minha família, eu estou com a minha comodidade e tudo mais, estou com o meu conforto. E quando eu decido ir para outro país, viver e tudo mais, o estilo de vida muda muito. Você percebeu essa mudança no seu estilo de vida, depois que você saiu da Honduras para o Brasil? Seja, não sei, com amigos, alimentar também, exercício, tudo. Ou seja, o estilo de vida em geral. Ou que agora você tem que fazer coisas que você não fazia antes. E agora você tem que fazer porque ninguém vai fazer para você. Desde o café da manhã também, que ninguém vai fazer. Sim, eu percebi, tá? Quando eu cheguei, eu não sabia cozinhar. Eu não sabia lavar roupa. Praticamente inútil. Eu não sabia fazer nada, nada. Aí eu aprendi, depois de um tempo que eu aprendi. Cozinhar farinha, sabe? Calabres, coisas assim. É. E a comida do Brasil? A comida, bom, até que não é tão diferente. Só que, na verdade, eu sinto saudades da comida da Honduras. Ah, ok. Aqui a farinha é gostosa. Algum prato da Honduras que você pode preparar aí no Brasil também, sem nenhum problema? É, porque não tem os ingredientes. Não tem os ingredientes ou não sabe cozinhar, né? Você acabou de falar aí que na Honduras eu não cozinhava nada. Ou seja, ou seja... Um pouquinho das duas. Aquela velha desculpa. É um pouquinho das duas ainda. Não tem aqui, não sei o quê. Não, mas eu entendo. Beleza, beleza. É isso aí. Cara, você aprende muitas coisas. Aconteceu a mesma coisa comigo também, viajando. Quando eu saí, eu não cozinhava nada porque eu não tinha o que cozinhar. Ou seja, a minha família fazia a comida, já estava pronta. Ou seja, pela manhã, já tinha o café da manhã, no almoço, já tinha o almoço. Então eu não tinha que estar fazendo comida. E de fato, agora eu cozinho. Mas quando eu vou pro Brasil visitar a família, eu não tenho uma oportunidade de estar cozinhando assim. Não é tipo, ei, você vai cozinhar hoje. Não. Eu tô lá na casa e a comida de hoje é essa. Ah, ok. Então você não pratica, você perde a prática e tchau. Pode se esquecer, como cozinha e tudo mais. Normal, você pode ser o melhor cozinheiro do mundo. Mas se você não tá praticando sempre as suas receitas, você vai se esquecer das medidas e tudo mais. Então é bom você praticar. Senão você esquece os detalhes. Alguma outra coisa em questão de conforto. Agora que você tá dividindo com pessoas que não é sua família e tudo mais, são amigos. Como é que tá sendo isso? Bom, quando eu estava também lá na Honduras, eu tinha aquele jogo, né? O Playstation. Bom, aí eu jogava muito. E a minha televisão também era boa. Aí quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Nada. Só o meu computador. E até que não é tão bom nesse aqui, ó. Aí a única coisa que eu fazia era assistir seriados pela internet. E caramba, a internet do Brasil não é bom. Sim, tem sérios problemas com a internet. Porque muita gente não tem banda pra todo mundo. Pois é, aí é muito ruim. Também eu costumava jogar futebol na Honduras. Muito, muito. Chipô. Todas as tardes. Aí quando eu cheguei aqui, eu tentei jogar uma vez. Sabe, eu não consegui. Pelo clima, porque... Calor. Aí eu acho que... Tá abafado assim. Tá calor. Olha, aqui é quente e é úmido também. É no norte, né? É no Amazonas. É. Eu não consegui respirar bem. Aí eu disse, não. Eu já vou me aposentar do futebol. Pelo menos por agora. Aham. E você começou a fazer outro esporte, a praticar outra coisa? Ou deixou de vez? Não, eu comecei a ir à academia. Pra academia. Ah, ok. Boa. Também. Tá aí. Agora que eu deixei também, quase um mês, assim. Porque eu tô estudando. Pra prova final. Ah, entendi. Ó, Oscar. Como é que você viu o recebimento dos brasileiros com os estrangeiros? Como é que foi essa integração, assim? O pessoal recebeu bem os estrangeiros? Ou é como, ah, uma pessoa a mais aí, não sei o que. Ok, o cara é... Foi muito, muito legal. Foi muito legal. Quando eu vi, todo mundo chegou perto de mim. Tipo, querendo fazer uma amizade, sabe? É, sem turma, não foi a série. É. Aí, o pessoal aqui é muito alegre. É muito contente. Aí, eu percebi isso. Aí, a maioria das pessoas, sabe, me tratam como se eu fosse família. Bacana. Isso aí, eu acho muito, muito bacana, é. Quando você tá num país que você se sente querido nesse país, é algo que muda totalmente a sua experiência. Quando você vai pra um país, não importa o quão bom seja o país, em termos de tecnologia, de política, de não sei o que, mas se as pessoas não têm essa conexão, assim, o mais básico que é fazer com que as pessoas se sintam queridas na sua presença, perde tudo, cara. Ou seja, não vale de nada. É por isso que tem tantas pessoas que vêm de certos países da Europa, aqui na América do Sul, e ficam na América Central também. E ficam, ficam aqui por quê? Porque as pessoas são mais abertas, conversam e tudo mais, brincam. Ou seja, é como... Acolhem mais as pessoas, sabe? Isso é algo que eu escuto sempre, 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 sempre a mesma coisa. O que é que você mais gosta? O que é que você mais aprecia aqui, você dá valor aqui na América do Sul? Ah, as pessoas, as pessoas são muito amáveis, as pessoas, as pessoas... E, cara, o que importa é isso, são as pessoas. É, porque ao momento de eu deixar a minha família, os meus amigos, isso aí foi difícil. Cara, isso foi muito difícil, sabe? Porque eu tinha uma vida lá na Honduras. Deixar tudo isso foi difícil. Aí, quando eu cheguei e eu vi a atitude do povo brasileiro, foi, foi, assim, legal, legal. Aí você falou, eu vou fazer amigos aqui também, vai ficar bacana. Já quando você for embora do Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ficar triste, caramba, eu vou deixar o Brasil, os amigos do Brasil, não sei o quê. Por quê? Porque você tá criando laços com as pessoas. Então, quando você voltar, vai acontecer a mesma coisa. Você teve vários anos pra criar laços na Honduras, e agora você tem vários anos aí no Brasil também pra criar laços. Muitas pessoas que você vai conhecer e tudo mais. E, claro, quando você for embora, essas pessoas vão fazer falta, o seu estilo de vida vai fazer falta. É. Mas aí você se adapta. Você se adapta. Eu me adaptei. Agora, até que sou meio independente, sabe? Oscar, teve alguma coisa, assim, que você ficou incerto sobre a viagem do Brasil, assim, pro Brasil? Seja alguma coisa que você como ficou, caramba, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Alguma coisa que tinha, assim, você naquela indecisão, assim. Ou nem sequer na indecisão. Mas que você, já sabia que você ia viajar, mas alguma coisa que você ainda não se convenceu 100% que vai dar certo. Eu acho que foi o... Como... Eu não sei como eu dizer isso aí. Mas, trocar de vida. Assim, assim, sabe? Só ir de um país ao outro. Aí eu pensei. E como é que vai ser a minha vida lá no Brasil? Talvez eu não vou conseguir ninguém, eu não vou ter amigos. Pois é, esses pensamentos... Foi a primeira vez que você saiu no país? Foi. Ok. Sozinho. Sozinho, foi. Aí, pois é, eu acho que esses pensamentos já estavam em mim, ficavam em mim, aí eu ficava pensando a mesma coisa. Aí, depois de um tempo que eu... Eu... Como que é? Como que? Percebi. Ah, ok. Me dei conta. Me dei conta, é. Que... Olha, eu tenho que mudar. A vida é assim. As coisas mudam para bem ou para mal. E aqui as coisas mudaram para bem. Porque eu estou aqui tranquilo, eu acho o Brasil muito legal, muito bacana. Tudo aqui foi, foi, foi incrível. A experiência assim foi muito boa. Está cumprindo com as expectativas. É, está. Muito bom, cara. Isso é muito importante. O que você achou mais diferente da cultura da Honduras e do Brasil? Algo mais chocante assim para você. Bom, lá na Honduras, a gente tem problemas de violência, de assaltos, roubos, muito. Isso aí é triste, mas acontece. Aqui no Brasil, também, só que não é tanto assim. Ok. Aqui, o pessoal tem mais liberdade e por isso é que eles são mais contentes, sabe? Aqui é muito raro escutar que alguém foi roubado, tipo assim, coisas assim. Ou seja, pela experiência desses seis meses que você está aí, você não teve essas... Não escutou muitas coisas de roubo, de violência, cuidado, estão roubando, não sei o que. É, não. Não escutei, não. Pois é, eu acho que foi isso aí o maior... a maior diferença, sabe? Isso é a qualidade de vida, né? A qualidade de vida. Porque lá na Honduras, por essa causa, as pessoas são um pouquinho mais fechadas, sabe? Cada quem fica aí na sua... Os caras vão roubar aqui... Aqui não. Aqui todo mundo é amigo de todo mundo. Isso que eu adoro aqui, né? É como sem malícia, né? Sem má intenção, assim, como o quê? É. Em São Paulo, que é uma cidade muito grande, tem vezes que você, não sei, você pode se aproximar de alguém e perguntar a hora e perguntar onde fica tal lugar e as pessoas ficam com medo de responder. Então fala, não, não sou daqui, não sei, eu não conheço, eu não conheço. E já vai ter outras pessoas na mesma cidade que vão parar, vão tirar o telefone no bolso, vão mostrar no mapa, não sei o quê. Aqui, você vai aqui direto, não sei o quê. Então são vários casos que você vai ter. Tem o caso extremo, o extremo para os dois lados. O extremo desconfiado e o extremo que é super confiado, assim, que nada vai dar errado, né? Tipo, ah, vou falar aqui e tudo mais, sem nenhum problema, né? Oscar, Oscar, eu queria saber de você, qual é a maior recomendação que você pode dar para as pessoas que querem ir para o Brasil agora, que estão aprendendo português? E também, claro, as pessoas que estão aprendendo com a metodologia tradicional, ou seja, geralmente as pessoas que seguem os meus vídeos na internet já seguem uma metodologia diferente, diferente da tradicional. Porque como você já viu nos meus vídeos, eu não falo nada de gramática, eu ensino português que se fala no Brasil, vou mais direto ao ponto e tudo mais. Então eu imagino que se uma pessoa está seguindo os vídeos, é porque acredita nessa metodologia e funciona. Muitas pessoas em vários países estão aprendendo com os vídeos e tudo mais e sem regras gramaticais, nada disso. Você aprende de forma natural como você aprenderia no seu país nativo. Então eu queria que você desse uma recomendação para as pessoas que vão para o Brasil e que pensam que o português é muito parecido com o espanhol e que não precisa aprender nada. É só falar devagar e se as pessoas falarem devagar comigo eu vou entender e tudo mais. O que é que as pessoas estão perdendo em não aprender português? Como pensar que todo mundo vai entender e tudo mais? Bom, a minha recomendação, primeiramente, é saber o nome das comidas, saber falar as comidas. Aí você não vai morrer de fome não. No restaurante, pedir e tudo mais. Restaurante, é. Aí o que eu fiz, que eu vi também aí nos seus vídeos, é tirar todo o espanhol e o inglês. Não relacionar com outros idiomas, é português com português. Não. Pois é, aí eu comprei livros, escutava música. Os seriados eu comecei a assistir só em português. Filmes em português. Todo, todo em português. Tirando os outros idiomas. Isso aí ajuda muito, muito. Tipo, muito, cara. É, ou seja, é crucial, né? Porque você já não pensa em espanhol. Crucial, é. E escutar mais que escrever também, mais que ler. Escutar no começo, mais, mais. Escutar. Muito importante. Mais escutar. Sair. Sair. Falar com as pessoas é muito importante. Porque talvez você fica trancado aí no quarto estudando. Só que é o momento de aplicar o que você estudou com um brasileiro, com um falante nativo. Aí você pode ficar até meio nervoso. Tá ouvindo que o brasileiro normalmente fala muito rápido. Rápido, rápido, rápido. E usar muitas expressões também. É. Quando eu cheguei, eu lembro que a única coisa que eu escutava o brasileiro dizer era blá, 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 né? Blá, 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 né? Ah, você vai sair com a gente, né? Ah, você vai falar, é, né? 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 É só isso aí, cara. Aí eu ficava, caramba, aí eu não tô aprendendo bem. Eu tenho que sair mais, eu tenho que ler mais. ler em voz alta, é muito bom, isso aí me ajudou muito, você vocaliza bem, muito importante, escutar a música, cantar a música, isso que eu fazia, eu não sou cantor, mas cantar, saber o que diz a música, é só cantar, é só você ter a vontade de cantar, já tá bom, a vontade de cantar, você já vocaliza bem, e de fato, até mencionei isso em um vídeo, que você falar em voz alta é bom, porque você vocaliza bem o que você fala, e não somente em outro idioma, até no seu idioma nativo, depois que eu comecei a dar aula de português, eu melhorei muito a dicção do português, mas por quê? Porque quando eu tô falando com os estudantes, eu falo de uma maneira que seja fácil de entender, eu não falo, tem pessoas que falam, você, cara, abre a boca, tá costurada a boca, tá amarrada, comer o que, uma manga na boca, ou seja, abre a boca pra falar, então é aquela coisa, quando você tá falando entre nativos, você pode falar como um cortando, falar palavras incompletas e tudo mais, e falar até como, e as pessoas entendem, porque eles são nativos, eles vão entender, mas quando você tá falando com um estrangeiro, cara, você tem que vocalizar bem, porque senão a pessoa não vai entender nada, vai pensar que a palavra que você tá mencionando aí, é outra coisa, ele não vai saber, ah, que essa palavra se menciona da mesma forma também, ou diferente, assim, é a mesma coisa, não sabe, então você se perde muito nessas coisas. Mas, cara, parabéns aí, são seis meses, seis meses no Brasil já. Seis meses. Seis meses que você tá entendendo bem, você já viu os vídeos, eu acredito que você entendeu muito dos vídeos. Entendeu bem? Eu aprendi muito, entendi e aprendi muito. Ok, mais importante também que você possa entender, pra saber o nível de compreensão, essa é a primeira coisa, você entende, depois você fala. Mas é muito importante você falar, caramba, eu vi os seus vídeos, eu entendi tudo, caramba, beleza, então seu nível tá muito bom, porque eu não falo devagar nos vídeos, eu falo um pouco mais acelerado. Você sabe que eu sou um pouco mais acelerado, né, nos vídeos. É bacana porque o cara fica com a orelha assim em pé, caramba, o que é que tá falando, o que é que tá, fica atento. Não, mas aí eu entendi perfeitamente tudo, nos seus vídeos, aí eu já entendo o que as pessoas falam, que isso aí é bom, é importante. Eu acho que a única coisa que eu tenho que melhorar ainda é a fala, sabe, porque eu acho que posso falar melhor, posso falar muito melhor do que agora. Deixa eu falar uma coisa bem simples, cara, você sempre vai poder falar melhor, até o nativo vai poder falar melhor. Eu acabei de falar pra você que, quando eu tava no Brasil, eu não falava bem como eu tô falando aqui com você agora. Eu falava como... quase não entendia as pessoas. Sempre o pessoal tinha problema em entender o que eu tava falando. E eu brasileiro, entende? Ou seja, não é porque você é estrangeiro, é simplesmente uma coisa que você tem que decidir fazer, até no seu próprio idioma nativo, e a única forma de você melhorar a sua dicção no idioma é praticando, é falando, é treinando, é lendo em voz alta, como você mencionou, escutando, escrevendo, usando um novo vocabulário e tudo mais. Caso contrário, não, cara, você vai ter pessoas nativas, não duras, que são pessoas que podem falar em público, são pessoas que você pode colocar pra falar em público, e caramba, esse cara fala muito bem. Por quê? Articula bem, você usa muitas palavras e tudo mais, vocaliza bem, e já tem outras pessoas que você fala, cara, não, 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 esse cara não pode falar em público, porque ninguém entende nada, o cara dá um milhão de voltas pra falar uma coisa. É um perigo, né? Isso, ou seja, então acontece, não se trata do idioma que você tá aprendendo, mas do que você faz com o idioma, que você já sabe o que você tá aprendendo também. Se você quer avançar, você tem que fazer a mesma coisa que você faria no seu idioma nativo, muito simples. Quer aprender vocabulário? Leia mais. Quer aprender a falar melhor? Escute e fale mais. Simples assim, não? Óscar, uma pergunta, você tem alguma pessoa que foi pro Brasil com você durante esse mesmo tempo, e você notou uma diferença no avanço do idioma, assim, como que não aprendeu tão rápido, ou que aprendeu muito rápido, ou geralmente as pessoas em seis meses já estão falando assim como você? Eu acho que a maioria já estão, sabe? Como eu falei antes, a maioria dos meus colegas são africanos. Eles têm um maior... como assim? Tipo, eles têm mais problemas pra falar. Sim. Mas eu vi uma melhora em eles que é incrível. Mas eu acho que seis meses é bom, porque eu estudei, né? Estudei muito aí. Alguém que fale espanhol, seis meses, perfeito, assim, pra você aprender bem, entender, e praticar todos os dias. Então, cara, é isso aí. Muito obrigado por participar. Já acabei aqui, já estou sem mais perguntas. Quem tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários também, que com muito prazer, eu ou o Oscar também pode responder. E até mesmo outras pessoas que já foram pro Brasil, já estudaram no Brasil, elas podem deixar um comentário aí também. A última coisa que eu queria perguntar aqui, que eu esqueci de perguntar, Oscar, qual foi a organização que você usou pra viajar pro Brasil? Pra ganhar essa bolsa de estudos? Pra que as pessoas possam acessar também? É PEC-G, é um programa de estudantes. PEC-G. É isso aí. Ok, então eu vou pedir a página, eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, pra o pessoal que tem interesse, também, se quiser fazer uma solicitação pra receber uma bolsa de estudos pra estudar no Brasil, em qualquer lugar. Eu imagino que tem pra várias partes do Brasil. E é isso aí, cara. Queria agradecer aí pelo seu tempo e tudo mais. Se você tiver alguma consideração final pra fazer aí pro pessoal que tá vendo. Bom, já pra despedida, tá? Obrigado pelo convite. Eu gostei, adorei da entrevista, tá? Muito obrigado. É sempre bom estar compartilhando com pessoas aqui. Quem quer aprender português, quem quer aprender português é só ver os vídeos. E ter essa atitude, né? Aí, será que eu posso dizer alguma coisa pra minha mãe aqui, pro meu pai? Claro, claro. O vídeo é público, é pra todo mundo. Pai, pai, eu amo vocês. Obrigado. Os meus irmãos também, tá? Eu amo vocês. É isso aí, tá? Obrigado pelo convite. Beleza, beleza, cara. Eu agradeço aí outra vez. E espero que você desfrute mais e mais aí. Aproveite a sua estadia no Brasil, que vai ser muito longa. E quem sabe a gente se encontra no Brasil, né? Muito em breve eu estarei dando uma passada pelo Brasil. Quem sabe a gente não se encontra por lá, né? Tomara que sim. Por aí, no Brasil. Tomara que sim. E aí, Oscar, um abração, cara. Beleza, cara. Valeu mesmo aí por participar. Igualmente, tá? Tchau, tchau. Valeu pelo convite. Tchau. De nada, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri